Oi pessoal, meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os absorventes das fraldas ecológicas. Aqui no canal já tem alguns vídeos sobre o assunto de fralda ecológica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou nos cards. Então se você gosta desse tipo de vídeo de fraldas ecológicas, comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas, o que você quer saber, que eu vou fazer mais vídeos assim, bem explicativos, para descomplicar o uso da fralda ecológica. Muita gente tem curiosidade se os absorventes são descartáveis. Aí eu, gente, eu não consigo entender por que a pessoa acha que o absorvente da fralda ecológica é descartável. Não faz nenhum sentido. A gente quer economizar e a gente quer poupar lixo, né? Não quer fazer tanto lixo. Não faz sentido nenhum a gente comprar o absorvente descartável e colocar na fralda ecológica. Então não. O absorvente que vai na fralda ecológica não é descartável, ele é reutilizável. Nada mais, nada menos, ele é um pano. Ele é um pano que a gente coloca dentro do bolso da fralda. O absorvente que a gente usa na fralda ecológica, a gente coloca dentro. A fralda ecológica, ela tem um bolsinho. A fralda de bolso tem um bolsinho, né? Tem as capas também que a gente não coloca dentro, a gente só coloca por cima. Mas isso aí eu tenho que no outro vídeo. A gente vai pegar o absorvente e vai colocar dentro desse bolsinho aqui, ó. Eu vou pegar um aqui pra vocês terem uma ideia do que que é, ó. A gente geralmente pega a camada que a gente quer, né? Aqui é um melton com seis camadas. A gente pode pegar até mais, pra ficar uma combinação bem boa pra dormir. Aqui é só melton. E a gente coloca aqui dentro, né? A gente dá uma seguradinha aqui e coloca lá dentro. Aí, a combinação que a gente vai fazer vai depender muito de cada criança. Se a gente vai usar pra dormir, se a gente vai usar pro dia, pra piscina. Depende de cada ocasião pra usar o tipo de absorvente. Ó, a gente vai colocar o absorvente aqui dentro. Vai arrumar ele bem direitinho, pra ele não ficar dobrado. E se ele ficar dobrado, a chance de vazar é bem grande. Então a gente tem que sempre deixar ele bem esticadinho aqui dentro. Dá pra ver que ele está bem esticadinho. E a gente molda ele aqui. E ele está pronto pra uso. E agora é só fazer o ajuste correto em cada bebê. Agora eu vou mostrar pra vocês os absorventes que eu tenho. Tem outros tipos de absorventes, mas os que eu tenho são esses aqui. Aqui tá 80, 90% dos meus absorventes. Tem uns que estão lavando, outros que estão secando. E tem uns ali que ele está em uso. Então praticamente está todos os meus absorventes aqui. É muito absorvente? Eu tenho bastante. Mas não precisa disso tudo. Você precisa de ter mais ou menos de 30, 40 absorventes. Por que tudo isso? As fraldas, você pode ter mais de 20 fraldas. Porque a fralda seca muito mais rápido. Nem se compara com os absorventes. Principalmente com os absorventes e as fraldas noturnas. Que geralmente eu lavo a fralda, no mesmo dia ela já seca. O absorvente ele não seca. Como ele é maior, tem mais camada, ele demora um pouquinho mais pra secar. Por isso que é bom ter o dobro ou até três vezes, né? Pra aquele que está secando, um em uso e um pra lavar. Vamos começar pelas faixas. O que é a faixa? Eu falo que faixa pode ser mais um reforço. Porque nada mais, nada menos, a faixa tem menos quantidade de camada. Aqui é uma faixa de atualhado. O que é que tem aqui dentro? Atualhado, né? É toalha mesmo. Eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês. O que tem dentro dois absorventes assim pra vocês verem. Porque eu vou falar o que tem aqui. Vocês talvez, né? Não vão entender o que tem aqui. Mas eu vou falar pra vocês o que tem. E eu vou mostrar pra vocês o que tem. No próximo vídeo vocês vão ver o que tem dentro dois absorventes. Pra vocês entenderem realmente o que tem. Se vale a pena ou não comprar os absorventes de faixa. Então aqui é um atualhado de quatro a três camadas. Vai depender muito de cada marca. Gosto desse aqui? Não gosto muito. Eu gosto como reforço, né? Eu gosto e não gosto das faixas. Por que eu gosto ou não gosto? Eu gosto porque querendo ou não é reforço. Vamos supor. Se eu pegar... Aqui eu tenho um melton com oito camadas. E se eu pegar um reforço desse aqui. Vai ficar uma combinação bem boa pro dia. Porque ele vai ficar mais reforçado. E não dá tanto volume. Então essa combinação aqui eu acho bem legal. O que que eu não gosto? Porque a hora que eu vou lavar... Olha só. Eu estico. Coloco lá no varal. Seca muito rápido. Esse aqui não tem como eu esticar. Do jeito que eu tirar da máquina ele vai ficar ali. Às vezes a faixa, né? O reforço eu não gosto muito por causa disso. Porque ele demora mais pra secar. Eu prefiro investir mais nesses aqui que são o aberto, né? Os absorventes abertos que a gente fala. Porque a gente consegue esticar ele e ele se seca bem mais rápido. Tem esse aqui também que é o bambu terry. Ou a fibra de bambu. Ele é bem macio. Ele é bem molinho. Não dá pra usar só ele. É bom fazer combinações. E o que são combinações? É bom fazer combinações de tecidos diferentes. Você pegar um melto, um meletom. Porque um vai absorver mais rápido. E o outro vai segurar o xixi lá dentro. Aqui no canal também eu vou fazer o teste do xixi. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ou aqui nos cards. Um vídeo bem completo. Pra vocês terem ideia de quanto cada combinação dessa absorve. Quanto de xixi cada combinação dessa absorve. Se eu pegar um atoalhado. Se eu pegar um bambu terry. Vamos ver quanto que esse aqui absorve. Então eu vou fazer um vídeo bem legal. Pra vocês verem na prática de quanto cada combinação dessa absorve de xixi. E a parte que eu não gosto dele. Mas ele demora muito pra secar mesmo. Eu não entendo porque que ele demora tanto assim pra secar. Às vezes todas as fraldinhas estão secas. Todos os absorventes estão secos. Até esse aqui que demora pra secar né. Que ele é todo atoalhado. Que ele não tem como abrir. E esse aqui ainda tá molhado. E a maioria dos meus absorventes eu compro na lojinha da Livimami. Às vezes eu compro um ou outro pra testar né. Pra ver qual a minha opinião. E tem todos os absorventes. A maioria dos absorventes que tem aqui. Ela vende. Então passa lá que eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. É arroba Livimami. Aqui na descrição do vídeo também vou deixar o link da lojinha dela. E se for pelo meu canal fala que vim pela Maire, vim pelo canal da Maire. Ela dá 10% de desconto. Esse aqui é um polêmico né. É do Kaymon. Ou a gente conhece como Remp também. Ele é da firma da maconha. Ele não tem aquela absorção sabe. Não acho que não vale o investimento também dele. Assim ah quero comprar pra testar. Ah tá compra umzinho pra testar. Mas assim ó. Coletoma, flanela, melton. Gente nem se compara. Eu acho que não precisa não tá. Eu comprei dois pra me testar. E não achei aquilo tudo né. Quando eu falo assim. Ah tem uma ótima absorção. É segura bastante. Não. Eu gosto mais como reforço mesmo. Tem a faixa de microfibra. Esse aqui de forma alguma pode ficar de contato na pele do bebê. Por que? Resseca. Ele é bem absorvente. E por que que ele é bem absorvente? Porque ele é todo de microfibra. Ele absorve bastante. Então aqui a parte de fora dele. Tem alguns que são algodão. Mas não dá pra ter certeza. É importado. Então a maioria é microfibra. E até o toque assim. Dá pra ver que o toque dele é áspero. Não é com aconchegante. Então assim ó. Se você tem capa. E vai colocar esse absorvente na pele do bebê. Eu não recomendo. Pode dar assadura. Pode ressecar. Mas se você tem de bolso. Não tem nenhum problema ficar direto no bolso. Porque o bolso vai ter uma proteção ali. E ele é todo de microfibra. Seca bem super rápido. Você faixa. Ele seca super rápido. Eu gosto bastante dele. Esse aqui é o de café. Só que assim ó. É só de nome tá gente. O de carvão de bambu. O de fibra de bambu. Fibra de café. De café. É só o nome. Porque é um micro soft em cima. E dentro tem a microfibra. Então ele é só em toque seco né. Esse aqui tem toque seco. Então ele é bem fofinho. Eu gosto bastante dele. Porque ele é bem reforçado né. Eu gosto bastante de usar ele de. Com um absorvente de seis camadas. Que é esse aqui ó. Seis camadas. E esse aqui. Às vezes eu até coloco uma. Um melto. Que é esse. Dois de melto. Duas camadas de melto. Então fica de moletom. Melto. E. E a de café né. E aí fica uma absorção bem bacana. Dá até doze horas de xixi. Eu falo doze horas de xixi. Mas assim. Não dá pra ter uma ideia de quanto de xixi né. No vídeo que eu vou fazer. Do teste de xixi. Você vai ter uma ideia de quanto que essa absorve. Essa combinação aqui. Absorve de xixi. Vamos para esse aqui. Que é o mesmo caso daquele ali. Aqui fala que é carvão de bambu. Mas não é carvão de bambu. Tá gente. Não se iluda. É só pra gente ter uma ideia do que comprar. Porque esse aqui pode ser direto na pele. O que que ele tem aqui dentro. É microfibra. Então ele tem um frizz por fora né. Que pode ficar na pele do bebê de contato. Mas aqui dentro ele não tem carvão de nada. E o legal é que esse aqui ele tem toque seco. Então as vezes a criança faz xixi. E não fica com aquela parte molhada sabe. Que sensação molhada. Eu gosto bastante desse aqui. E além de que ele seca super rápido. Então eu gosto bastante do reforço dele né. Claro que eu faria assim né. Moletom. Melton. E esse aqui pra ter o toque seco. Também é uma boa combinação. Esse aqui também é a mesma coisa que esse gente. Não é nada de café. Já que fala que é fibra de café. Mas não tem nada a ver de café tá. É um flizz né. É um micro soft na verdade. E ele também tem o toque bem sequinho. Um toque bem seco. Ele é bem gostoso também. A absorção dele é bem boa. Porque ele tem. Não lembro se tem quatro ou três. Camadas de microfibra. Então ele absorve bastante. Ele tem toque seco. E eu acho bem legal também fazer. Essa combinação aqui ó. Duas faixas. E aí seis. Seis a oito camadas de microfibra. Mais né. Uma camada de melton. Ou de moletom. Fica uma combinação bem power. Só essa combinação aqui não aguenta tá gente. Eu já fiz o teste. E não aguenta a noite toda. O meu xodozinho. É esse aqui. Nada mais nada menos do que flanela. Aqui tem 12 camadas de flanela. Então essa combinação aqui pra dormir eu gosto bastante. Às vezes o que eu uso? Eu uso essa aqui. Pega aqui uma faixa de qualquer uma né. De um reforço. E às vezes eu pego até essa aqui que é de moletom. E assim ó. Pensa numa combinação boa gente. Que dura a noite toda. Muito bom. Esse aqui também é um moletom aberto. De seis camadas. Eu gosto bastante esse aqui. Esse aqui tem até a marca aqui. Da Amor e Companhia né. Amor Eco. Eu falo que é Amor Eco. Ele é 50-50. 50% de algodão. 50% de poliéster. Isso aqui faz uma combinação bem boa pra dormir. Eu gosto bastante. A vantagem dele. Ele abre e seca super bem também. Então eu gosto bastante desse moletom aqui pra dormir. Também tem esse moletom premium aqui. Ele é um pouquinho mais fofinho do que esse aqui. Esse aqui é mais duro assim sabe. Mas absorve bastante. E esse aqui é um pouquinho mais mole assim. Dá pra ver que ele é um pouquinho mais macio. Não é muita coisa diferente tá. É só pra quem tá assim na linda do dia a dia. A gente consegue identificar qual é qual. Então eu gosto bastante disso aqui. Esse aqui também é minha irmã e eu vendi na lojinha. E sai bastante esse aqui. Esse aqui, esse e esse aqui são os meus preferidos pra dormir ó. Olha o tamanho desse aqui. Esse aqui ó é 8 camadas de melton. Então é uma combinação power. Imagina fazer essas 8 camadas de melton. Mais esse aqui de moletom. Gente, a criança dorme super bem. E você acha que vai ficar muito volume. Não fica muito volumoso não tá. Eu coloco bastante reforço pra ele dormir. E ele dorme super bem. E esse aqui também eu uso bastante como reforço. Porque às vezes né. Meus reforços realmente estão todos usados né. Todos molhados. Tem uns que demoram um pouquinho mais pra secar. E aí eu uso o melton mesmo como reforço. Ele fica 4 camadas de melton. Né. Fica tipo uma faixinha ó. Praticamente uma faixinha. E eu gosto que ele seca bem mais rápido do que as faixas. A gente passa demora um pouquinho mais pra secar. Então esse foi o vídeo pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. De qual absorvente escolher. Pra suas faixas ecológicas de vocês. Eu recomendo investir primeiro em moletom. Melton e flanela. Recomendo que vocês começarem com esses três. Depois que você já tiver esses três. Aí você vai comprando outros. Ou vai testando outros. Porque aí não vai ter. E você vai saber fazer as combinações. Não. Melton com melton dá super certo. Se você quer botar um reforço. Ok. Vai ficar só mais reforçado. Mas nada que você pegue um reforço de melton. Quatro camadas. Não resolva. Então não acho que não tem muita necessidade de vocês. Comprar né. Pra vocês que vão começar agora. Vão conhecer as fraldas dos absorventes. Começar a comprar esses aqui. Porque tem muita gente que não se adapta. Ainda mais se você mora em um lugar úmido. Que demora muito pra secar. Você não vai gostar desses aqui. Porque realmente demora um pouquinho mais pra secar. Esse aqui até que seca super rápido. Mas ainda assim recomendo comprar esse aqui. Que dá pra esticar. E né. Qualquer ventinho que tá seco. Aqui vai ter o teste de xixi. Que eu vou fazer essas combinações aqui pra vocês. Com o teste de xixi. Pra ver qual que reabsorve mais. Também vou mostrar pra vocês que tem curiosidade. Pra saber o que que tem dentro. Eu vou abrir os absorventes faixa que eu tenho. E vou abrir pra mostrar pra vocês o que que tem dentro. Eu tenho essa curiosidade. E às vezes a gente fala assim. Ah o que que é isso? O que que não vale a pena? Às vezes não vale a pena. Porque aqui é só o nome. Então às vezes o que tem dentro desse. É a mesma coisa que tem dentro desse. Só muda a cor. Então às vezes não vale a pena. Então esse foi o vídeo pessoal. Se você gostou dá muito joinha aí. Comenta o que você quer ver aqui no canal. Qual é a sua dúvida. Eu vou tentar ajudar a mais mamães, papais. Todo mundo aí a usar mais produtos ecológicos. A poupar lixo. Poupar dinheiro com produtos cartávores que vai pro lixo. E comprar um brinquedo, passear. Sair pra jantar. Então esse foi o vídeo pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Comenta, compartilha. Bora fazer esse canal crescer. E até o próximo vídeo. Beijo.